As imagens contidas nesta matéria pertencem a um ateliê do carro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o SW Volkswagen que se torna sonho de consumo no mercado de carros antigos Em sua segunda geração ganha suspensão mais moderna, sendo a dianteira com o moderno sistema Mark Pearson, mais espaço, painel mais elegante e moderno e novas linhas que acompanhavam a mesma tendência do Volkswagen Brasília Apesar de ser um projeto mais atualizado que de seu antecessor, sobreviveu no mercado por apenas 3 anos A ideia da Volkswagen era transformar a plataforma perua compacta em algo mais próximo possível do médio Ford Belina A distância entre eixos se tornou maior do que toda a família Volkswagen refrigerada a ar no Brasil Saiu dos 2.400 mm, que era a mesma dos modelos Volkswagen Fusca, Brasília e Variante 1 E passou para 2.495 mm O Volkswagen Variante 2 ficou com um preço mais salgado, passou a ser posicionado economicamente abaixo do Ford Belina e acima dos demais compactos nacionais Mas o SW da Volkswagen sofreu um grande golpe entre 1980 e 1981 Fiat e Chevrolet lançam suas peruas compactas, Fiat Panorama e Chevette Marajó Ambas com plataformas mais modernas que os Volkswagen refrigerados a ar O SW Chevrolet ainda oferecia mais conforto e na mesma faixa de preço do modelo Volkswagen Em 1981, o Volkswagen Variante 2 é descontinuado para dar lugar a perua BX, o Volkswagen Paraty Hoje, no mercado de carros antigos, se tornou um grande atrativo De custo moderado e de fácil revenda, é um dos principais brinquedos de colecionadores do mundo Volkswagen Aircourlet brasileiro A ficha técnica do SW Volkswagen da matéria é o Variante 2, ano de 1979 Equipado com um motor refrigerado a ar Boxer de 67 cv Torque máximo de 12 kgf a 3.200 rotações por minuto Velocidade final real de 138 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 19,2 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 10 km por litro E na estrada, 13 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço